E todas as músicas de amor que eu já fiz, eu fiz pra você E todos os filmes de amor que eu já vi passar, passaram pra você É, você tá em todos os momentos que eu vivo e que eu desejo É, você impregnou na minha carne, nos meus sonhos, e agora não tem volta Eu preciso te viver E todas as flores que eu já vi desabrochar, desabrocharão pra você E todos os beijos mais apaixonados que eu guardei estão guardados pra você É, você tá em todos os momentos que eu vivo e que eu desejo É, você impregnou na minha carne, nos meus sonhos, e agora não tem volta Eu preciso te viver Conta a nossa história de tristezas e glórias O poema mais bonito que eu já li É, você tá em todos os momentos que eu vivo e que eu desejo É, você impregnou na minha carne, nos meus sonhos, e agora não tem volta Eu preciso te viver E todas as músicas, os filmes e as flores e os beijos pra você